Oi gente, tudo bem? Agora eu vou dar o lanchinho da tarde da Mali, que eu vou colocar ela na cadeira, porque com a câmera não dá, né? Eu vou fazer também vídeo dela comendo com a comida colorida, né? Com a comida de pera que eu criei. Essa é a roupinha de frio dela, de inverno, né? Porque já tá inverno e tá frio, muito frio. Na verdade ainda tá primavera, ou já entrou no inverno, eu não sei. Mas tá frio, olha só, tá nublado. Aí ela tá com essa roupinha. Olha só que linda, gente. Macacãozinho. Ó, tá grande pra ela, mas não importa. Minha tia vai trazer, minha prima vai trazer que a bebezinha dela tem roupas que não servem mais. Aí ela vai me dar. Minha tia, minha prima, minha prima. Mas é bebê de verdade, tá gente? Não é a Baby Alive, não. Aí ela vai me dar um montão de roupa, daí eu faço um vídeo mostrando todas as roupas dela, porque vai demorar, gente. Porque sempre suja a roupinha dela. Tá bom? Ó, aqui ó. Tem um ursinho. Ó, tá escrito Baby também. Aqui tem um ursinho. Essa é a roupa de quando eu era bebê. Tem algumas roupas que minha tia deu. É das minhas três priminhas. Aqui. Aqui é uma blusinha regata. Que quando tá calor eu coloco, mas eu coloquei essa camiseta só pra por baixo não ficar sem nada. Aqui ó, chupeta. E uma faixa. Hoje ela vai tomar banho, aí eu mostro depois como ela ficou do banho. E a outra roupinha de inverno. Porque tem três macacõezinhos e eu coloco como se fosse roupinha de inverno. Porque quem coloca macacão pra beber quando tá calor? Quando tá calor na minha eu coloco vestido. Bom, vamos dar mamadeira, né? Olá, mami. Oi. Eu dou mamadeira que é pra descer a comidinha. Porque hoje eu já dei comidinha de pera que eu inventei. Ó, tem que... E daí eu dou toda a mamadeira. Quer mais? Não? Calma aí, gente. Que eu só vou deitar ela pra poder dar o resto. Porque tem vezes que a água não passa, né? Esse vídeo eu não vou dedicar. Por quê? É um vídeo curto. Olá, mami. Oi. Vamos. Vamos. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Agora eu vou trocar ela. Eu vou trocar agora na mesa do meu pai. Pera aí que eu vou pegar ela. Pronto, gente. Ela está aqui. Bum! Agora eu vou trocar ela, tá bom? Vocês só perderam que eu vou colocar ela na mesa. Dessa vez eu não tirei a roupinha nem nada. Olha só que legal. Ela anota quando vai trocar a fralda. Que ela começa a falar pra trocar a fralda. Olha só que eu dei a papinha colorida. Olha só, tá meio amarelinho. Troca a minha fralda, por favor. Estou trocando, bebê. Olha, Mariana, você não chora, tá bom? Porque eu estou trocando a sua fralda. Olha só. Olha aqui, ó. Está meio amarelinho aqui, ó. Porque foi um pouquinho mais da papinha. Troca a minha fralda, por favor. Estou trocando, Maria. Quando ela faz o I.O., quer dizer que ela está a solução. Eu gosto muito de você, Mami. Também te amo. Também te amo, bebê. Vamos, papá. Vamos. Vamos. Agora, toda vez que ela faz caquinha, eu troco. Dou comida, troco. Dou mamadeira, troco. Dou jantar, eu troco. Vou trocar. Não, agora não. Ela parou um pouquinho de dormir com a chupeta, gente. Mas eu coloco mesmo assim, às vezes. E aí... E aí... Olha, gente Quando ela fica com a pilha fraca Aí ela faz É assim, ó Bem bonitinha Ela tá um pouquinho com a pilha fraca Só que eu só vou trocar Amanhã Tá bom? Bom, gente, por hoje é só Eu não vou colocar ela no carrinho Pra vocês verem, tá bom? Por quê? É... Por quê? Senão o vídeo vai ficar muito longo Eu fiz um montão de vídeo longo E eu não quero Que fique longo Por causa que pra vocês Deve ser uma demora Danada Pra poder ir, né? E também demora pra mim Pra poder colocar no computador, né? Bom, gente Beijão Tchau, tchau Talvez o próximo vídeo seja Já hoje Que eu dou quarta e quinta Que é lavar o cabelinho só Pegar um potinho Colocar água E colocar Só a cabecinha dentro E vai tá lá com o condicionador e tudo Bom, gente Tchau E talvez hoje eu faça o vídeo Se não der Quer dizer, amanhã É, depois do banho Ou a minha bebê Dando beijinhos Para as dindas Tias e primas Tchau, gente Beijão Tchau